Aqui não vai dar nada, pode ser, sei lá, eu quero uma, eu te garanto. DEMÁCIA! Tá aí, Daniel? Uhum. Tô confiando nos meus insects? Não. Eu também comecei errado. Cara, faz ele, cara, faz ele. Smile pra ele. E dando dicas. E o cara não fez o head dele, não, só tava de blue. Vamos fazer dois repetir. Olha aqui, olha aqui. Ué, João. Não confiarão? Não. Ah, tá entretanto. Espera aí que eu vou aí, não. Teste mate, eu volto. Não vai, não vai, não vai. Mata. Tô sem. Eu volto. Daqui vai pra Highlight. Não vamos pôr um. Mais pará! Não. Teste mal pra caralho... Ah, ta aqui palio. Tá aqui, palio, pra quê? Ah, eu tô. Não, pelo menos, aponta sem flash. Teste mal pra caralho. Ah, ah, a coisa dá mais ainda. Confiando nos Insects? Não. Se a vida tem alguma chance de dar certo, é com quem vive no comando. O indivíduo que se assume como confiante numa única definição de si mesmo... Quem você quer? Sendo coisas muito definidas e tendo competências muito estanques... Tô indo o bote. Mas vezes o mundo com diferentes maneiras de pensar... Não pervanei nada. Corre um enorme risco de que suas competências sejam excelentes. Não pervanei nada. Caralho, o dano do... Do nada está pica, Diana. Ah, mentira! Pronto, tem segredo, gente. O dano da coja dele é ela. Eita porra! Olha que cê é a carinha aqui. Peraí, peraí! Vai ficar tranks. Cuidado, tem um... Trindamela aqui. Pra que ele fez isso? Não sei. Nem vai, nem vai. Só volta. Vou não, vou não, vou não. Eu mato! Peraí. Ah, mentira! Ah, tá! Ih! Agora que eu vi ela aqui, mano. Caralho, na... Ele foi lá pra dar kill pro nazis. Caralho, ela errou. Tô chegando aí, daqui. Quem vai? Quem vai? Como? Por quê? Ah, temos uns uns dois. Quase eu te despeco. O que ele foi lá? Vou não. Não, 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 não. eu matei nossa pega triple João pega os triple tem ulti não tu mata que é boa porra olha só se liga se liga nessa play cadê ela não sei olha o trailer valeu que é da mim pezinho pezinho eita porra me ajuda eita nem ultou nem ultou foi isso mesmo é isso mesmo acho que eu vi um misto highlight gameplay e aí ai ai eu fudei a minha eita não 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 cara que filho da puta gg Easy Não é engraçado Highlight Highlight gameplay Estar em um walkway Estar em um walkway Estar em um walkway